E aí, beleza? Estamos em Houston, Texas, no ano de 1979, e Maxime sonhava em ser uma sexy símbolo americana. Então, junto com seu namorado Wayne e mais um grupo de cineastas, estavam a caminho de uma fazenda para gravar em um filme adulto, chamado As Filhas do Fazendeiro, que segundo Wayne, iria fazer tanto sucesso que nem ia precisar de Hollywood. E nesse grupo aí tinha a Bob Lime, que também quer ser famosa, comprar uma daquelas casas grandes de atrizes com uma piscina enorme. Já Jackson Hole, ex-fuzileiro, estava ali mesmo para se divertir. E RJ, o cara das filmagens, para ganhar um pouco de experiência, pois tinha acabado de sair da faculdade. Junto com sua namorada Lohane, a mais tímida do grupo, era assistente de produção. Bom, pelo caminho passaram por um acidente, onde uma vaca foi atropelada. Acredito que é para falar que o filme não começa com sangue, né? Bom, mas finalmente chegaram a tal fazenda grande e ideal para o que queriam fazer. Só que o Wayne já quase levou um tiro na porta do Sr. Howard, pois ele achou que era alguém invadindo sua fazenda. Mas lembrou que falou com um rapaz há duas semanas atrás, que combinou com ele que ele poderia ficar na pensão que tinha no fundo da fazenda, quase matando o Wayne do coração. Então, desceram do carro e começaram a arrumar as coisas, só que Maxine já percebeu que tinha alguém observando ela da janela. E o tal Howard não parecia estar muito bem. Ele não imaginava que eram tantas pessoas assim na sua pousada. Porém, o Wayne o compensou financeiramente. Mas mesmo assim, ele não gostou de nenhuma das pessoas que viu por ali. E como a sua esposa estava doente, queria que ficassem em silêncio. Essas eram as regras da sua fazenda. Então, Howard nem imaginava o que eles iriam fazer ali. Então, era para gravar com o máximo de descrição possível. Pois uma pensão por 30 dólares não se acha todos os dias. É bom, as filmagens começaram. E infelizmente, essas partes eu não posso mostrar. Senão, o YouTube já me derruba, sabe? Então, tá bom então. Só tô te avisando. Naquela tarde, enquanto as filmagens rolavam, Maxine foi até o lago. E decidiu dar um mergulho. E olha só, observando ela, estava a senhora Pearl, esposa de Howard. E não só ela, mas naquele lago também tinha um alligator. Que eu já achei que Maxine seria a primeira vítima desse filme. Mas foi apenas um suspense mesmo. E enquanto rolavam as gravações promissoras do filme, Maxine voltou. Percebendo novamente que a senhora estava observando ela. E dessa vez, até deu um tchauzinho. Por que? Bom, curiosa com a senhora, Maxine se aproximou. E como ela convidou para entrar na casa, percebeu que o lugar tinha um clima bastante sinistro e desorganizado. A senhora ofereceu a ela uma limonada e não era de muitas palavras. Porém, na saída, ela mostrou fotos de quando se casou com Howard. Dizendo que ele participou das duas guerras que foi convocado. E outra foto de quando era dançarina. Dizendo a Maxine o quanto ela era bonita. E acreditem, a velha ficou interessada nela. Daquele jeito que vocês sabem muito bem. E aquilo seria um segredo das duas. Pois Howard chegou e Maxine voltou para a cabana um pouco assustada. Mas era hora de trabalhar e olha, a garota mandava bem. Tinha um talento tanto para atuação quanto para filmes eróticos. Impressionando a todos nas filmagens. E quem viu o ato principal do filme foi a senhora Peer. Que se imaginou no lugar de Maxine. Voltando para casa a ponto de bala, sabe? Mas o senhor Howard não podia. Segundo ele, seu coração não aguentava tanta pressão. Eita dureza, hein? Então, foi um ótimo dia de filmagens. E Lorraine finalmente abriu a boca. Onde ainda tinha certos conceitos sobre até onde o amor vai nessa situação. Mas a conversa foi bem franca. Apenas negócios enquanto a câmera estava ligada. Eram personagens e não era vida real. E as garotas acreditavam que eram bonitas e jovens demais para desperdiçarem este talento. Principalmente não fazendo o que tem vontade. Só que Lorraine ainda tinha suas dúvidas. Mas gostou do que viu naquele dia. Acreditando que o filme seria um sucesso. E aí nesse momento eu já achei que era um filme de drama. Pois rolou até uma música sobre esperança e tudo mais. Só que agora Lorraine também queria participar do filme. Queria aproveitar a sua juventude. Que o filme era promissor. Claro que a RJ não gostou nada disso, né? Mas Lorraine estava determinada. E nada tiraria essa ideia da sua cabeça. Fora que Wayne era o produtor do filme. Ela seria só mais uma atração. E ele era apenas o cara das filmagens. Bom, aí vocês devem imaginar, né? A putaria deu uma escalada nessa parte. Pois Lorraine estava muito bonita. E depois de filmar, RJ teve uma crise no banho. Chorou igual criança. E estressado, já queria desistir do filme. Pegando a van e dando de cara com a senhora Pure. E ele acreditando que ela estava passando mal ou precisando de alguma coisa. Foi verificar. Mas pelo que parece, ela só queria mesmo era apagar o seu fogo. Mas RJ não entendeu nada. Estava mais perdido que surdo em bingo. E nesse momento, ela enfiou uma faca no seu pescoço. Já caindo no chão e na sequência, o esfaqueou várias vezes. Tanto que espirrou sangue nos faróis da van. E depois disso, ficou na frente da van dançando. Como se aquilo fosse um espetáculo. E daí pra frente, as coisas começaram a ficar interessantes mesmo. Pois passaram algumas horas na madrugada. Lorraine foi atrás de RJ. Encontrando apenas o maluco do Wayne e apenas de cueca. E saíram os dois pra procurá-los. Porém, Lorraine encontrou o Sr. Howard. Também atrás de sua esposa. E no celeiro, esse mané do Wayne pisou em um prego. E quem já pisou em prego sabe o quanto isso dói, né? Mas na fresna de um celeiro, percebeu que tinha alguém. E ficou olhando. Claro que isso foi uma péssima ideia. Caraca. E Lorraine foi enganada pelo Sr. Howard. Que pediu pra ela pegar uma lanterna no porão. Só que era pra trancar a garota lá. E quando esse filme saiu lá no começo do ano. Essa parte era a mais famosa do trailer. Pois ela encontrou um corpo de um rapaz no porão. E parece que a Sra. Pearl usava ele pros seus prazeres da carne. Já Jackson, veterano de guerra. Assim como o Sr. Howard. Foi pra ele que ele pediu ajuda. Pra encontrar sua esposa, segundo ele. Ficava confusa e se perdia pela fazenda. E ele só estava armado por causa de um jacaré que vivia no lago. Então Jackson decidiu ajudar o Sr. Howard. E como a casa ficou sozinha. A idosa assassina entrou na pensão. Foi no quarto de Maxine. E com o fogo que só se deitou do lado de Maxine. Ficou passando a mão na garota. Pra sentir o seu cheiro e o seu corpo. Enquanto isso, Jackson foi até o lago. Achou um carro afundado. Já gerando fortes suspeitas desse casal. Mas nisso o Sr. Howard armou uma armadilha pra Jackson. Fingiu que estava se afogando. Só pra surpreender ele. Aparecendo bem na frente dele. E aí foi game over pra Jackson Hole. Enquanto isso, a senhora Pyr curtia seu momento com o Maxine na cama. Mas ela acordou e levou um baita susto com a velhinha assassina na sua cama. E com os gritos acordou o Bobline também. E como ela estava pelada, acredito que não foi uma cena muito agradável. E a coitada da Lohane ainda estava no porão. Não tinha forças o suficiente pra ela abrir a porta. Então procurou alguma coisa que pudesse usar. Encontrando uma machadinha. Fazendo uma leve referência ao iluminado. Quebrou a porta e tentou abrir os trincos. Mas o Sr. Howard apareceu. E não foi nada legal com a mão de Lohane. E agora mais uma pessoa saiu procurando sei lá quem. E dessa vez foi a Bobline. E esse filme aqui eu tive que dar vários cortes providenciais na edição. Pois na maioria da cena está todo mundo pelado. E dessa vez era a Sra. Pyr na beira do lago. E Bobline tentando ser legal com ela. Deu seu cobertor. Pra não pegar um resfriado. Mas a senhora deu um tapa na cara de Bobline. Disse que não precisava de uma enfermeira. Ainda mais uma igual a ela. Que vendia o seu corpo na frente de uma câmera. Dizendo mais algumas coisas aí. Pra amenizar os palavrões dessa parte. Porém Bob disse que não tinha nada a ver com os problemas dela. Então a velhinha sem piedade. Jogou ela no lago. E tá aí mais uma morte maneira deste filme. Vá dia. Nossa senhora. Restando agora apenas duas sobreviventes. Lohane presa na casa. E Maxine. Já observando os velhinhos assassinos vindo em direção a casa. Desconfiado do que eles queriam. Se escondeu. E depois tivemos o primeiro diálogo entre o casal. Que eles faziam isso há algum tempo já. Pegavam pessoas. Pra que a Sra. Pyr usasse pra satisfação pessoal. Porém agora não queria mais ninguém. Apenas Maxine. Pois viu nela algo diferente. Já o Sr. Howard apesar de fazer tudo pra ela. E ainda achava bonita. E amar demais a sua esposa. Tinha problemas do coração. E não conseguia satisfazer a sua esposa. E como não funcionava desde a guerra. Acredito que muita gente já deve ter morrido nesta fazenda. Não. Porém agora Howard se esforçou. Pra fazer a sua esposa feliz mais uma vez. E Maxine estava bem embaixo da cama. Imaginam só o cagaço. Porém se arrastou enquanto os velhinhos faziam amor. E queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Porém os pneus estavam furados. Mas tinha uma arma no porta-malas da van. Ouviu os gritos de Lohane. E encontrou ela presa. Soltou a garota. E agora só precisavam achar as chaves do caminhão. Para saírem de lá. Só que nessa deu uma crise em Lohane. E disse que nunca deveria ter ido com eles. Odiava demais Maxine. E saiu que nem louca correndo da casa. E aí você já sabe né. Misericórdia. Howard acreditava que ela estava sozinha. E escapou. E iria pegar o corpo para jogar no lago. E alegaria a legítima defesa. Pois as pessoas invadiram sua casa. Mas Lohane deu um último suspiro. Suficiente para parar o coração de Howard. Já que tinha trabalhado demais aquela noite né. E não suportando a pressão naquele momento. Ele infartou e morreu. Deixando a senhora Pyr preocupadíssima. Mas nisso Maxine apareceu. Descobriu onde estavam as chaves do caminhão. E tiveram uma discussão sobre o futuro de Maxine. Só que em resumo. Ela iria atirar na velhinha assassina. Porém nesse momento. Foi um plano sequência bem maluco. Com certeza o coice de uma arma dessa é poderoso. E ela acabou quebrando os quadris. E nessa Maxine teve a oportunidade de sair daquele lugar. Com a caminhonete de Howard. Mas antes deu um presente para a senhora assassina. Passando com o pneu da caminhonete. Em cima da cabeça de Pyr. Indo embora tranquila na sequência. E um fato curioso. Que na TV estava transmitindo um culto. De um pastor bem maluco. E ele era pai de Maxine. Dizendo que sua filha tinha se entregado. Ao mundo da prostituição e drogas. E o xerife presenciou um dos piores massacres do Tex até então. E um dos policiais achou a câmera de RJ. Já perguntando para o xerife. O que será que tinha naquelas filmagens. Eu diria que tem um maldito filme de terror. Exa a Marca da Morte é o primeiro filme de uma trilogia. Onde o segundo também lançado este ano. Com o título de Pyr. Conta a história da senhora. Antes de virar uma assassina. O terceiro filme programado para 2023. Vai contar o que rolou com Maxine. Depois desse massacre. E bom aqui estava fácil solucionar né. Era só deixar a senhorinha participar do filme. Que nada disso tinha acontecido. Bom galera. Este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui.